Acabou essa história de a gente entrar no dormitório, odiar aquele armário antigo, odiar o armário da cozinha, odiar os armários do banheiro e não poder gastar para fazer um novo. Porque a Corban, uma arcenaria, ela faz a remodelação do seu móvel atualizando, não é, Rô? Como é que funciona? Isso, a gente, bem como tu falaste, nós fazemos a atualização assim, mantemos a parte estrutural do móvel. Claro, se existe uma necessidade de incluir uma gaveta, de incluir um cabideiro, de repente incluir prateleiras, pode ser feita essa adequação dentro do móvel. O mágico, assim, que a gente fala é a parte de fora mesmo, que a gente consegue mudar o layout. Às vezes é uma porta de giro, você diz, ah, eu gostaria de uma porta de correio, e a gente consegue mudar essa estrutura. Que pode ser com o acabamento que o cliente escolher, seja de espelho, seja colorida, enfim, ele que escolhe o acabamento como se estivesse comprando um móvel novo, não é? E isso representa muito em termos de economia, né? Ah, sim, em termos de economia, termos, assim, de valores mesmo, é absurdo, perto do móvel novo, né? O valor é muito menor. E também a agilidade no processo de entrega, assim, né? Porque a gente faz isso em um dia. Sim. Não, e em relação às cozinhas, não é, Rô? Elas têm muito essa questão de moda, não é? Quando eu casei isso há 41 anos atrás, imagina, a gente, eu tinha, assim, uma cozinha que era, que estava se usando na época, que eram aquelas cozinhas em cerejeira. Sim, a gente pega muito. E que era de muita qualidade, não é? Claro que eu já mudei várias vezes de cozinha, mas no caso, assim, ó, eu estou dando esse exemplo, porque se o cliente tem uma cozinha antiga e agora, está na moda aquelas cozinhas coloridas, ou aquelas bem cleans, não é? E dá para transformar apenas trocando a parte externa, não é? Se a parte interna estiver ok. Uma coisa que a gente tem feito bastante também, Carmen, é que há um tempo atrás não se usava os aéreos até o teto. Sim. Hoje em dia a gente consegue... Ah, dá para completar? Sim, a gente completa até em cima e alonga a porta, né? Claro, tu pode alongar a porta e pode até fazer uma prateleira na parte de cima, não é? Não, sim, qual você está... Aproveita tudo, não é? Todo espaço. E outro aproveitamento bacana que tem, falando em cozinha, isso a Rô fez lá para o apartamento da Júlia. Um dia a Júlia vai mostrar aqui, não é, Rô? Com certeza. Que é a parte de baixo da cozinha que fica aquele vão. Algo verão. Então a Júlia pediu para a Rô fazer uns gavetões grandes com rodinhas para guardar coisas que ficam encaixadas, como se o móvel fosse até o chão. Isso, isso é mais para vassoura, balde, se tu consegue botar tudo ali. E daí a gente mostra aqui no programa que eu acho que as pessoas vão se entusiasmar porque é uma coisa que incomoda, não é? E é um espaço ali que está sobrando. Sim, o apartamento pequeno faz toda a diferença. Uma outra coisa que a Rô fez no apartamento da Júlia também, que é bem bacana, a Júlia tem um lavabo que tinha a parte de cima com uma saia em mármore. E a Rô fez uma gaveta também com rodízio toda espelhada que tu encaixa, parece o armário. Sim, na verdade é um lavabo que eu tinha que fazer de depósito. Então, a Korma arruma todas as soluções com o melhor preço, aquele que cabe no seu bolso. É só falar com a Rô que ela pessoalmente vai na sua casa. Não, 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 não.